Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de Autodesk Rabbit 2015. Pessoal, essa vídeo aula eu estou fazendo em parceria com a Escola Multinúcleo Treinamentos Integrados. Para quem quiser conhecer mais a Multinúcleo, pessoal, acessem ao site deles www.multinúcleo.com.br. Então assim pessoal, para quem estiver procurando uma escola de qualidade, ok? Que forneça um ótimo material, que forneça um suporte e a partir dessa vídeo aula eu estou deixando aqui as portas abertas para todos os alunos da Multinúcleo, ok? Se tiverem alguma dúvida, quiserem sanar em relação ao vídeo que eu estou postando, tiver algum outro problema com o Rabbit, fiquem tranquilos que eu vou dar o suporte total a vocês, ok? Então não esqueçam de acessar o site. Nessa vídeo aula eu vou começar a fazer um projeto de uma residência com aproximadamente 80 metros. Como eu vou fazer em 4 vídeo aulas, eu vou dar aquela pincelada principalmente para quem ainda não conhece o Rabbit. E para quem já utiliza o Rabbit, pessoal, essas vídeo aulas vão servir para polir alguns comandos que vocês já utilizam, às vezes alguns atalhos e deixar um pouco mais ágil todo o procedimento de projeto, ok? Então vamos aí ao que interessa. Primeiro pessoal, nós vamos utilizar essa planta como base fornecida pela Multinúcleo, ok? Ela tem aqui aproximadamente 80 metros, ok? De residência, ela tem um terreno de 10 metros por 17,10. Essas são as duas dimensões principais do terreno. E nessa vídeo aula eu vou falar sobre o comando de piso, né? A parte externa e a parte interna. Como que eu posso modificar ali as propriedades e a sua importância no decorrer do curso, beleza? Então assim, para quem quiser acessar esse desenho e quiser acompanhando aí com o formato impresso, eu vou deixar um link para download na descrição desse vídeo. Não conseguiu encontrar? Pessoal, me mande uma mensagem que eu redireciono vocês aí para o link do download, beleza? Então vamos ao que interessa. Primeiro, quando eu começo a trabalhar com o Rabbit, a primeira coisa que eu tenho que verificar são as unidades. Por quê? Quando você instala o Rabbit, o template utilizado normalmente de projeto, ele segue o princípio de milímetros. Como que eu faço então para verificar? Tenho duas formas. A primeira é clicar dentro da aba aqui, gerenciar, aqui em cima, ok? Para quem está começando a trabalhar com o Rabbit, não se assuste quando eu falar as abas, os grupos, isso aí você vai se acostumando. Como o Rabbit trabalha com o menu Ribbon, no caso essa parte superior, ela separa os grupos por abas, ok? Nesse caso, o que nós vamos trabalhar com unidades seria a aba gerenciar. Dentro da aba gerenciar, dentro do grupo configurações, ok? Eu vou encontrar esse ícone aqui, ó, unidades do projeto. Reparem que na frente desse ícone tem ali o N, né? Ou seja, é o atalho do teclado, dando um clique no ícone ou digitando no teclado sem confirmar com o Enter. Ele já carrega exatamente a janela unidades do projeto. Aqui eu vou encontrar então dimensões lineares, área, volume, inclinação, ok? Moeda e densidade. Pessoal, como eu estou na versão 15, a densidade de massa em algumas versões não são representadas. No caso, na versão 14, na 13, não tem esse processo de densidade de massa. Então, assim, para alterar, no caso eu vou fazer só com a primeira aqui linear, as demais já estão configuradas, ok? Eu vou dar um clique em cima desse botão, ó, 1, 2, 3, 4, .57, no caso aqui metros. Ele vai trazer aqui a janela chamada formato. Dentro dessa janela de formato, eu vou encontrar unidades, ok? E lá eu vou ter pés decimais, pés e polegadas, metros, decímetros, centímetros. Você vai falar assim, poxa professor, eu não quero desenhar em metros, eu quero trabalhar em centímetros. Em algumas situações, não é típico trabalhar com centímetros, ok? Para quem trabalha com parte elétrica, em instalação, até que é habitual trabalhar com centímetros. Agora, algumas empresas trabalham somente com metros. Então, para não ficar truncado e muito menos aí travado, fica a seu critério escolher a melhor unidade. Então, nesse nosso caso, metros. Item de arredondamento, quantas casas decimais eu quero na precisão? Nesse caso aqui, duas casas decimais, beleza? Símbolo de unidade, como já é uma dimensão linear, não é necessário colocar a letra M depois, beleza? Suprimir o zero, não há necessidade, porque as cotas, mesmo que tenha 10 metros, é legal você colocar ali 10,00, fica algo mais uniforme. Usar agrupamento de dígitos também não utilizo, deixo ele separado por vírgula, beleza? Confirmo com ok e aí a gente parte para o próximo elemento. Aqui embaixo, agrupamento de símbolo dígito de decimal, o que eu recomendo que vocês façam? Coloquem aqui na segunda opção, 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto. E aqui na vírgula, que é a separação decimal, 0, 0. Diferente da primeira, que estava com uma decimal ponto, né? Isso pode gerar um pouco de confusão. Então, percebam aí que nós estamos começando a formatar o arquivo Revit, ou seja, esse padrão com uma referência do nosso dia a dia, com as unidades, com a forma de interpretar as medidas e outros elementos. Então, aqui feita a configuração, clico no ok, beleza? Próximo passo, posso voltar aqui na aba arquitetura, agora eu vou verificar os meus itens de elevação. Dentro aqui, pessoal do Revit, eu vou encontrar esses dois grupos aqui, propriedades, que estão vinculados a cada ferramenta que eu executo, ou seja, se eu habilito um comando ou se eu seleciono um objeto. E o grupo inferior, chamado navegador de projeto. Bom, eu vou me preocupar agora com esse navegador, por quê? Ele vai separar todos os ambientes, nesse caso, as plantas de piso, as plantas de forro, as vistas 3D, tanto para renderização, câmeras, enfim. E eu vou encontrar um grupo aqui chamado elevações. Dentro desse grupo, eu vou encontrar aqui, ó, fachada frontal, posterior, leste ou oeste. Se um de vocês estiver aí no inglês, ou estiver com outro padrão, que seja leste, oeste e norte e sul, não tem problema nenhum. As elevações, pessoal, não estão relacionadas com o meu azimuth até então. Eu vou explicar como que eu configuro aqui alguma coisa básica em relação ao azimuth, para você trabalhar com o seu norte verdadeiro, ok? Nesse nosso caso, vamos trabalhar com a fachada da casa apontada para baixo, no caso, aqui na parte inferior da tela. Então, seria como se fosse uma fachada frontal, beleza? Vamos para o próximo item. Clicando, então, aqui no fachada frontal, eu vou encontrar aqui, ó, exatamente dois níveis, pavimento inferior e pavimento telhado. Ele representa aqui, ó, o nome do pavimento e exatamente em cima o número. Esse número é a distância de entre nível. Se eu colocar aqui, ó, dar um clique em cima desse 3, ele vai ativar essa linha, deixar no tom de azul. E se eu clicar mais uma vez, ele já vai habilitar a edição. Sendo assim, eu posso vir aqui, ó, e digitar, por exemplo, 4 metros. Agora, os entre níveis, ou seja, do pavimento inferior até a parte superior da laje, nível telhado, tem 4 metros. Se eu fosse desenhar um piso nesse nível aqui de cima, a dimensão estaria dessa linha para baixo. Então, uma laje de 20 centímetros, no caso, resultaria entre o pé direito de 3 metros e 80. Então, é exatamente nesses níveis que vocês vão configurar. Eu costumo indicar que esse é o segundo passo ao iniciar um projeto. Primeiro, verificar as unidades. Segundo, ajustar os níveis de elevação, beleza? Bom, então, só para voltar aqui, ó, vou colocar 3 metros novamente, ok? Para quem quiser esse template que eu estou utilizando para seguir as mesmas configurações que eu estou fazendo, como eu falei, é só fazer o download, vai estar no mesmo pacote de zip, esse arquivo, ok? E aquele arquivo com a imagem, com as dimensões da casa. E aí, vocês vão conseguir acompanhar, ok? As explicações com as dimensões sem nenhum problema. É só para salientar que o link do download está na descrição do vídeo. Então, assim, depois de voltar aqui na fachada, eu tenho que seguir em frente com o meu item de piso. Então, nas plantas de piso, eu vou encontrar pavimento inferior, pavimento telhado e pavimento terreno, que no caso é para fazer topografia. Mas, professor, os nomes estão aqui conforme você digitou ou o Revit criou sozinho? Não. O pavimento inferior, o telhado aqui, ele segue a referência de organização conforme os nomes dos níveis. Então, o pav inferior, se eu alterar esse nome, vou colocar aqui pavimento térreo, ok? Confirmando com o Enter, ele vai falar assim, ó, deseja renomear as vistas correspondentes? Sim. Automaticamente, ele alterou aqui para pavimento térreo, ok? Então, assim, como eu falo para todo mundo, o Revit, ele é um software que está integrado tanto com os pavimentos de nível, plantas de forro, elevações. Você precisa ter essa visão de organização em cima do seu projeto. Posso colocar qualquer nome e depois sair ajustando? Olha, vai te dar um pouco mais de transtorno. Faça isso no começo do projeto, fica muito mais simples, muito mais organizado e muito mais rápido de você criar os seus elementos, beleza? Eu vou permanecer com o pavimento térreo, então eu vou voltar aqui no plantas de piso, ok? E dar um duplo clique em cima de pavimento térreo. Reparem que dentro do pavimento térreo, eu tenho aqui esses pontos de elevação, como se fossem, então, os pontos de leste, oeste e norte e sul. Nesse caso, seria fachada frontal, fachada posterior aqui em cima, leste e oeste, ok? Partindo, então, do princípio que está configurado, as unidades e os níveis, eu vou executar o comando de piso, para eu limitar a região da casa e também limitar a região da garagem, ou seja, a parte externa. Então, dentro da aba arquitetura, ok? Dentro do grupo construir, eu vou encontrar aqui o comando piso, beleza? Dando um clique na seta lateral aqui do comando piso, eu vou encontrar arquitetura, estrutural, piso por face ou piso viga de borda. Nesse caso, eu vou utilizar piso arquitetura, ok? Reparem que ao habilitar esse comando, ele já trouxe aqui para mim um item novo, né? Ele habilitou aqui a aba modificar, criar limite do piso. Dentro dessa aba, eu ainda encontro dois botões principais, esse, no caso, o vermelho, né? Um X, é cancelar o modo de edição, e esse tick mark verde, que é o concluir o modo de edição. Para que esses botões servem? Caso você aí se pergunte, poxa, se eu apertar o S, que ele cancela o comando? Não, ele continua com o comando habilitado, e esses botões são as únicas formas de finalizar o seu processo. No caso, para cancelar o X e para confirmar o tick mark. Como nós ainda não desenhamos, eu não vou finalizar e muito menos cancelar. Então, aqui do lado, eu já vou encontrar agora o meu processo de desenhar. Eu vou encontrar os comandos de linha, retângulo, ok? Muito daquele processo do AutoCAD, que se você já utiliza o CAD, vai ser utilizado nessa construção. Os conceitos de direção, os conceitos de geometria, beleza? Outra coisa interessante também que eu posso configurar no Revit, são as propriedades do elemento. Então, aqui dentro dessa janela de propriedades, eu venho aqui e dou um clique nessa janela, como se fosse uma janela de pré-visualização. Eu tenho aqui, no caso, um piso de 150, ok? E um piso X01. Como eu não sei essa dimensão do 01, eu vou trabalhar em cima dessa de 150, ok? Ah, professor, mas eu só vou poder trabalhar com um piso de 150? Não. O Revit, pessoal, permite as modificações, as correções. Então, dentro aqui do campo de propriedades, eu posso dar um clique no botão editar. O Revit ainda permite que você duplique um elemento já existente, ok? No caso, aqui em cima, clicando no botão duplicar, e eu vou dar um segundo nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, piso, ok, teste, multi, núcleo, ok? Confirmo com ok. O Revit não altera as propriedades até então, só que aqui em cima no item de tipo, eu sei que ele está com o nome já alterado. Dentro do item de construção, elemento estrutura, dando um clique aqui no editar, eu posso modificar as camadas ou até mesmo inserir uma camada nova. Nesse caso, eu quero um piso com exatamente 20 centímetros, porém, ali o substrato na parte inferior, que seja brita, compactação, malha, tem 15 centímetros, e acima desse limite eu vou colocar uma camada de madeira com 5 centímetros, ok? É algo aqui ilustrativo. Então, olha só que legal, eu posso habilitar o botão inserir, dentro da minha forma de estrutura eu posso organizar a posição que eu quero desse elemento, e ainda eu posso mudar aqui, ó, a espessura. De 0 milímetros eu quero para 0,05 metros, né? Nesse nosso elemento, ele já vai somar aqui a propriedade, ó, de 15 mais 5, aqui em cima, espessura total, dando então agora o elemento, essa camada extra. Posso mudar aqui para acabamento, dentro de função, e dentro de materiais eu posso colocar o acabamento que eu achar mais interessante. Vou colocar aqui cerejeira, ok? Pronto, ele já está respeitando esse meu elemento. Ah, não gostei da espessura, professor, ficou muito espesso. Eu posso aumentar aqui então na parte de baixo, eu vou colocar 18, ok? E a madeira eu vou colocar 2 centímetros. Óbvio que pela matemática, 18 mais 2, 20 de total. Então assim, qual é a importância disso dentro do Revit? Quando você for fazer o levantamento de material no comando tabela, todas essas camadas vão ser divididas, ou seja, separadas, e você vai poder fazer o controle de volume, ok? Ou até mesmo área. Se fosse lá um porcelanato que você estivesse colocando ali, eu não vou comprar o porcelanato literalmente pelo volume, sim pela área. Então todo esse processo de configuração do Revit vai levar você a ter o controle total, ou seja, o seu item de BIM, beleza? Partindo então para o próximo elemento, configuro clicando aqui no OK, beleza? Ele vai voltar na janela de propriedades de tipo, eu ainda posso confirmar com o OK mais uma vez, e agora eu já tenho aqui mais um tipo de piso, o piso genérico 150, piso ST01 e piso teste multinúcleo, ok? Nesse exercício, pessoal, eu vou trabalhar com esse piso genérico 150, ok? Para não ter nenhuma divergência em relação ali às medidas. Bom, o que eu vou desenhar aqui agora? Eu vou tentar achar um ponto central, não precisa ser o 00. Por que eu falo isso? Entre esses quatro elementos aqui de elevação, para o nosso processo ficar organizado e ficar mais fácil de interpretar. Então assim, visualmente eu acho aqui o centro, e agora eu vou desenhar o contorno aqui da casa pelas dimensões externas, ok? Então eu vou habilitar o comando desenhar pelo processo de linha, ok? Dar um clique na tela em um ponto qualquer, e eu vou agora direcionar o meu mouse e dar uma dimensão. Você ainda pode puxar o mouse e visualmente encontrar ali a sua precisão. De um em um metro, e quanto mais próximo você chega o mouse, ele vai aumentando de 10 a 5 centímetros. Nesse caso, eu já vou partir para o total. Eu vou direcionar o mouse e já jogar a dimensão. Nesse nosso projeto, a primeira dimensão aí da lateral da casa, sem o terreno, tá pessoal? Somente da casa, seria 10 metros e 60. Somente digitar e confirmo com o Enter, ok? Como eu cancelei o comando, apertei o botão Esc, para vocês entenderem, não tem problema nenhum. Por quê? Da mesma maneira que o AutoCAD trabalha, o Revit também tem os itens de Osnaps, ou seja, os pontos de precisão. Então aqui em cima está habilitado o comando linha. Eu posso trazer o mouse aqui, ó, bem na finalização do meu elemento. Ele demonstra lá ponto final, que é o nosso conhecido Endpoint. Posso dar um clique e direcionar novamente as medidas. Olhando lá no desenho, pessoal, ele colocou aqui uma varanda com 4 metros, só que essa dimensão está na parte interna. Eu tenho que acrescentar a espessura aqui desse muro, que também é 15 centímetros. Então seria 4 metros e 15 para a esquerda. Para cima, 2 metros, ok? Eu não vou fazer a somatória aqui de espessura. Jogar o meu mouse para a esquerda e jogar 4,30. Mas por que 4,30, professor? 4 metros interno mais 15 centímetros das paredes. Então, 4 metros e 15 para a esquerda, ok? Como eu havia dito. Vou jogar para cima 2 metros, 2, Enter. Vou jogar o mouse para a esquerda, 4,30 metros. Bom, agora a gente vai chegar em um ponto onde eu preciso fazer conta. Não tem necessidade. Por que, professor? Quando eu jogo o mouse para cima e eu vou levando ele na vertical, ele já trava como se fosse um ortogonal. Deixando o mouse próximo à orientação daquela linha da direita, ele já traz um old track, como se fosse intersecção daquele ponto. Basta dar um clique e trazer o mouse para a direita, ok? Sendo assim, eu vou finalizar o comando clicando nesse tick mark verde e eu já tenho o comando piso pronto. Se eu voltar aqui para o nível de fachada frontal, olha só, ele vai demonstrar o piso construído e como eu havia dito anteriormente, a espessura do piso é jogada para baixo do nível de construção. Nesse caso, com o meu pavimento térreo, ele não vai interferir no meu pé direito. Se fosse feito aqui para o nível telhado, que nós vamos construir também na próxima videoaula, seria a diferença entre o meu pavimento térreo menos a espessura, ok? Dessa laje que daria, então, o meu pé direito. Beleza? Para poder visualizar esse processo, eu tenho aqui a aba vista, ok? E dentro da aba vista, eu tenho aqui o meu elemento de vista 3D, ok? Clicando aqui, então, nessa casinha, vista 3D padrão, eu já consigo enxergar os elementos em 3D. Uma maneira prática de você movimentar é só clicar na tecla Shift, manter pressionado, manter o scroll do mouse também pressionado, ou seja, a rodinha do mouse, e movimentar o seu mouse, ok? E aí você consegue rotacionar e girar. Indico desenhar e trabalhar nessa vista? Inicialmente, não. Até mesmo porque pode dar um erro ali de vista, né? Você acha que está no mesmo plano, mas está mais afastado. Então, eu sempre recomendo trabalhar nos níveis de planta, beleza? Então, para voltar lá no pavimento térreo, para a gente poder construir aqui o terreno externo, eu venho agora dentro de plantas de piso, pavimento térreo, ok? Dentro desse nível, eu vou habilitar aqui, então, a aba arquitetura. Novamente, eu vou dentro do comando piso e habilito piso arquitetura, ok? Bom, a partir dessas linhas agora, linha de limite, eu vou novamente desenhar. Só que eu vou agora lá naquela foto, no meu JPEG aqui, e eu vou verificar as medidas. Reparem que aqui no fundo, ele colocou 1,85, mas sem a espessura do muro. Sendo assim, mais 15 centímetros, 2 metros da finalização da casa para cima, ok? Eu encontro a parte externa. O terreno tem frente de 10 metros, com a profundidade de 17,10. Então, eu faço o seguinte, comando linha, desse ponto de construção, que é o ponto final, para cima, 2 metros, verifico se meu mouse está para cima, jogo para a esquerda, 10 metros, ok? E eu jogo o mouse para baixo com 17,10, beleza? Posso jogar o mouse agora para a direita, 10 metros, e encontrar aqui novamente a função da casa. Posso construir o comando piso sem essas linhas aqui do contorno, que eu havia feito anteriormente? Não. O comando piso, pessoal, só é executado com a finalização, ou seja, o contorno 100% do seu elemento. Eu não posso deixar nenhum vão aberto. Então, se essas linhas aqui internas não existissem, o seu comando não seria habilitado, ok? Com o contorno feito, propriedade de 15 centímetros selecionado, pavimento correto, posso vir aqui agora no concluir o modo de edição e finalizar, ok? Então, eu tenho dois pisos que vão permitir a construção da minha casa. Eu vou colocar aqui na vista, ok? 3D, e vocês vão encontrar aqui os dois elementos. Pessoal, falando tecnicamente, a casa sempre é construída alguns centímetros a mais em relação à garagem. Primeiro, por segurança, em relação à chuva, à água, né? Você não tem ali o problema de infiltração por baixo da porta. E outro fator também, quando você tem um piso com soleira, né? Você precisa fazer uma elevação. Então, indicação de 2 a 5 centímetros de desnível, beleza? Nesse nosso caso, eu não vou salientar a norma BNT 9050 para as desníveis, ok? De rampas e itens onde tem que ter acessibilidade. Bom, partindo desse princípio, professor, eu preciso desenhar um outro elemento, rebaixar, preciso remover? Não. Como eu falei para vocês, o Habit, ele é paramétrico. Ele permite as alterações, as configurações em qualquer momento. Então, se eu clicar aqui no piso externo, reparem que ele fica num tom de azul, ok? O campo de propriedades foi alterado somente para esse comando que foi habilitado, que no caso foi selecionado. E aqui eu vou encontrar a altura do deslocamento do nível. Se eu vier dentro desse campo, ok? E preencher com o valor menos 0,05, ou seja, nós estamos em metros, ele vai abaixar ali 5 centímetros. Sendo assim, eu posso clicar no botão Aplicar e automaticamente agora ele criou um desnível entre os dois elementos, tanto o piso casa quanto o piso garagem, ok? Ficando aí muito mais prático da gente poder construir e levantar as paredes com as dimensões corretas, beleza? Posso voltar para o pavimento térreo e continuar construindo o meu elemento. Bom, pessoal, essa videoaula está ficando um pouco extensa e para não deixar vocês aí também com muita informação inicial e para quem já conhece o Habit, como eu havia dito, essas quatro videoaulas vão servir para você ali alinhar alguns conceitos ou algumas informações que você não lembra mais. E para o pessoal que nunca viu o Habit, é como se fosse aqui um workshop para você primeiro entender como ele funciona, como ele trabalha, quais são as suas vantagens, beleza? Bom, eu estou deixando novamente aí a informação. Acessem o link aí embaixo do vídeo, acessem o site da Multinúcleo Treinamentos, beleza? Façam um download desse template, façam um download da imagem com as dimensões e continue acompanhando aí a série de videoaulas, beleza? Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado a todos e... Fui! Fui!